Música Esta é a rua Serra Holândia, bairro Casebe em Feira de Santana Aqui uma viatura da Polícia Militar, mais à frente uma viatura do SAMU Dois homens e uma moto, atiraram em um jovem O local inclusive tem marcas de sangue Aqui nesse local foram disparadas Informação inicial com dois tiros, atingiram esse jovem A Polícia Civil foi desalocada, delegada Dorianos Reis Soares Uma equipe da Delegacia de Homicídios aqui presente Informação inicial de que trata-se de homicídio Mas a gente verifica que o homem está dentro da viatura do SAMU E a equipe tenta salvá-lo, fazendo aqui a massagem cardíaca E a polícia esperando aqui o resultado Aí a equipe do SAMU Local bastante movimentado, como sempre Os curiosos, as pessoas observando Aqui no final da rua Serra Holândia Já cruzamento com a Avenida Eduardo Fros da Mota A Avenida Contorno O delegado Dorianos está aguardando então O resultado aqui Para saber se esse homem ainda vai ser levado para o hospital Já que ele foi baleado com dois tiros Ou se ele entrou ou não em óbito Aguarda-se então o resultado É a violência na cidade de Feira de Santana Reportagem Ney Silva Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí